E aí, toca aqui, me conta aí como é que surgiu essa ideia Do nada, a gente tava viajando, resolvi eu vir e foi do nada Mas já tinha vontade de saltar? Já, bastante Maravilha, tá amarradona, já tá chique Entendeu o treinamento? Entendi, tardinha Vamos lá, eu sou o Renato, vou levar a Mariane Aí, bora lá E aí, bora decolar? Bora, partiu Aí, tá voando, vai Mariane Agora é só de paraquena E aí, como é que tá passei aí uma diante? Tá, tá bacana Começando a ficar mais tempo Lindo, maravilhoso Lindo, por favor Fui Fui Chegamos na metade Na metade, é, se avoid Fazio demais Fui Alcanto Fui 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 Doan de qua vestir Fui Fui Quando all our shadows disappeared The animals inside came out to play Fui Fui Face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father, he told me Son, don't let it slip away He took the end as I'm not heard him say When you get older, you're wild I will live for younger days Think of me if ever you'll be free He said one day you'll leave this world behind So live a life you will remember My father told me when I was just a child These are the nights that never die My father told me E aí Toque né? Olha aqui! Mandou super bem! Show! Puxa para a esquerda, você viu? Só a esquerda! Não, para baixo! Para embaixo! Tem nada mesmo! Aí... Viu? Isso aqui está flotando! Deixa a escola aqui atrás! Pegue o braço agora! Isso! Puxa direita! Vai levar a câmera! Vamos lá! Caído! Show! Pegar, Mariane? Nossa! Foi demais! Não foi bom? Stop! Um pouquinho da esquerda! Aí! Já quero mais! Ótimo! Ótimo! Tá indo, ó! Uh! Valeu, Mariane! Ué! Show demais! Uma experiência fantástica! Bom demais, né? Muito, muito, muito! Show, né? Sensacional! Valeu, garota! Parabéns! Bem-vindos a São Paulo para o arcoidismo! Obrigada! Aê! 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 Tchau, tchau.